A feira na escola Senhorinha Miranda Mendes contou com a participação de estudantes do primeiro ao quinto ano, dos turnos matutino e vespertino. Os alunos comercializaram os produtos desenvolvidos em sala de aula, seguindo a metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Cada turma trabalha um tema. Então, nos primeiros anos eles trabalham ervas naturais, nos segundos anos eles trabalham com temperos, nos terceiros anos eles trabalham com brinquedos ecológicos. E os quartos eles trabalham com locação de brinquedos. Já o quinto ele trabalha com produtos que envolvem gastronomia e alimentos. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Palmas, o SEBRAE realizou pela sétima vez essa ação nas escolas da Rede Municipal de Ensino. A professora Indiwara coordenou a feira com os alunos do período da tarde. Ela explica o objetivo do projeto. Formar novos empreendedores. Então, desde cedo, as crianças aprendem a ser um empreendedor. Aos poucos, usando o material, tendo aulas dinâmicas, com vários temas abordados nas apostilas. Eles acabam, aos poucos, tendo aulas práticas, aulas teóricas, e também aulas práticas, desenvolvendo os produtos que serão vendidos depois, mais tarde, na oficina dos jovens empreendedores. A Alice, aluna da Turma do Infantil 5, participou como compradora da feira. Ela ficou muito feliz ao adquirir o seu potinho com salsinha. E compartilha o motivo da sua escolha. Porque daí você pode plantar e comer. Já a Mariana optou por comprar cebolinha durante a feira. Porque minha mãe ama e eu amo também. Alunos engajados na venda dos produtos compartilham suas experiências com a feira. É muito legal, né? Por causa que a gente nunca sabe quanto que os alunos vão comprar. É legal, super legal mesmo. Compartilhar com meus coleguinhas, meus amigos, super legal. A professora conta como foi a adesão dos alunos ao projeto. Os alunos gostam muito, né? Tanto das aulas quanto da feira. E durante o ano eles ficam esperando esse momento da feira. Que é o momento mais legal mesmo, onde eles vão ter esse contato com as outras pessoas. Seja os pais, seja outros familiares ou os próprios alunos da escola, das outras turmas. Onde eles vêm e têm esse contato de cliente com o comerciante. Então eles aprendem a fazer o troco, eles aprendem a vender, eles aprendem a se comunicar com o cliente e oferecer os produtos que tem nas suas lojas.